E aí, só um segundo, tô rodando Você sabe bem melhor que a outra, né? Estourou, vai de novo Vamos lá Ninguém se importa Saio de casa, trancou a minha porta Pro lado eu não me roubar Eu volto em pé na calçada Aí pula, é só andar Então tá marcado, lado do machado Eu te pago um chope, cê me deu um trago E me desculpe, cê chega atrasado Mas tô sem hora pra voltar Eu sei já que eu já vou Aí eu não vou trabalhar Hoje a noite é uma criança Eu sei o meu mar, eu sou tal, 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 tal Quem espera sempre alcança Eu sei que os gentilos serão os primeiros Vou dar uma volta lá pela lagoa Tá tendo festa na guitarra, se pessoa Eu tô sabendo que só tem gente boa E não tem hora pra acabar A prima que se observa Falou que ia pra lá E toda noite faz o seu segredo E cá de escola tem o seu enredo O sol da nossa tá ficando cedo Eu passo protetor solar E atravesso a areia Pra tomar banho de mar Hoje a noite é uma criança Cansei Roberto Carlos do meu sofreru Quem espera sempre alcança Eu sei que os gentilos serão os primeiros Hoje a noite é uma criança Cansei Roberto Carlos do meu sofreru Quem espera sempre alcança Eu sei que os últimos serão os primeiros 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 Isso, vamos fazer mais uma, tá bom?